Ainda no Vale do Aço, um homem de 36 anos, ele foi preso suspeito de participação na morte de Amanda Costa Henrique dos Santos, de 23 anos, que segundo o boletim de ocorrência, usava o nome social de Rafael. A ação criminosa foi registrada em Timóteo. Deixa eu chamar aqui o Miguel Brás para repercutir esse caso com a gente aqui. E Miguel, por favor, esse crime é lá de Timóteo, você tem a informação sobre ele. Já sabe do que se trata, amigo? Boa tarde para você. Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, de acordo com as apurações da polícia militar, o crime está relacionado a ameaças, a desavenças entre vítima e suspeito. Mas vamos lá. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima passava por uma rua quando foi surpreendida pelo homem de 36 anos que efetuou alguns disparos de arma de fogo. Na tentativa de escapar, a vítima pulou o muro de uma casa e acabou caindo em uma garagem. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando os militares chegaram, já não havia mais nada o que fazer. A polícia civil esteve no local fazendo os trabalhos de praxe e recolheu nas imediações algumas cápsulas deflagradas. Foi constatada uma perfuração no peito de Rafael. Na verdade, a Amanda, que de acordo com o boletim de ocorrência, usava o nome social de Rafael. Uma perfuração no peito. Ainda também foram identificadas algumas marcas no portão de outra residência. O corpo da jovem foi encaminhado para o IML de Ipatinga. Como eu disse no início, a polícia levantou a informação de que vítima e suspeito tinham desavenças. O homem foi localizado, mas negou a participação no crime. Ele foi encaminhado para a delegacia e este caso está sendo investigado pelas autoridades. Nico? É, vamos aguardar o desdobramento disso aí, né, Miguel? Essa questão aí da informação que chega falando de desavenças já é um ponto, né, para a polícia começar a desenrolar esse novelo, se assim posso chamar, né? É, passe para de moto, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.